Na manhã desta quarta-feira, 21 de novembro, foi apresentado na Assembleia Legislativa de Santa Catarina o relatório final do Comitê de Ações Integradas para a Cidadania e Paz nas Escolas, conhecido como Consegue Escolar. A partir de hoje, o Consegue passa a ser chamado de Integra e reúne 24 instituições. Todas elas, em parceria com o Legislativo catarinense, darão continuidade ao trabalho de propagar a prática da cultura de paz nas escolas da Rede de Ensino do Estado, buscando integrar a comunidade e o poder público. Durante o evento, houve o lançamento de uma carta compromisso que propõe um pacto entre todos os órgãos que integram o comitê. Para o presidente da LESC, deputado estadual Mauro de Nadal, do MDB, o momento é inédito e com a entrega do relatório e das propostas contidas no documento, consolidam uma primeira etapa. Nós vamos fazer agora a discussão de todas essas matérias aqui no Parlamento catarinense. É claro que o texto sempre vai ter algumas alterações, até porque cada deputado vai impor agora o seu modo de ver o projeto. Esse projeto, como disse, foi entregue pela construção de todos esses atores importantes, com experimentos que foram colhidos em São Paulo, Estados Unidos, na Colômbia e até mesmo fruto das audiências públicas que realizamos em Santa Catarina. Foram seis grandes audiências públicas, com a participação de alunos, professores, pais, prefeitos, vereadores, a sociedade civil organizada. Então agora os projetos vão tramitar, nós vamos fazer o ajuste final dessas matérias e daqui para frente fazermos a implementação em uma parceria muito grande com todos esses poderes e até mesmo com o envolvimento, cujos contatos o Consegue já vem fazendo com o Ministério da Educação e o Ministério da Justiça, para conseguirmos viabilizar algumas ferramentas importantes para que o projeto possa chegar ao seu ponto final, atendendo aquilo que é a nossa expectativa. O relatório conta, além de tudo o que foi realizado nos meses de trabalho do Consegue Escolar, com a junção final de proposições, que serão subscritas eletronicamente pelos 40 deputados estaduais. No total, um ato e dez projetos de lei. Mas não é só isso. A gente vai entregar, junto com o relatório, um produto que se chama Plancom Eduagrave, que é um protocolo de como agir num momento de insegurança, de dor, de tragédia, enfim, o que se faz dentro da escola, qual o papel de cada um. Tem um produto prático, assim, para a emergência. Mas a gente também tem no relatório um sem número de medidas, né? A maioria delas geridas envolvendo a educação. E nós vamos apresentar 12 proposições, dois atos da mesa. O Consegue, que vai passar a se chamar Integra agora, que ele vai ser permanente, esse conselho que fez esses estudos até agora. O Observatório e, evidentemente, uma série de outras medidas que vão se tornar lei agora. Por exemplo, vai ser obrigatório toda escola de ensino fundamental, pública, privada, enfim, municipal, estadual, ter câmera em todos os seus acessos. Vai ser obrigatório controle de entrada nas escolas, controle de acesso. As crianças vão entrar com monitoria na hora da entrada da escola. Um pai e uma mãe não vão poder entrar na escola sem apertar um interfone, o rostinho dele aparecer lá, senão ele não vai ter acesso à escola. Então, a gente vai ter também, claro, um envolvimento muito grande no conteúdo formativo de professores. Uma inovação também que a gente se espelhou em Medellín é a construção de duas unidades de ensino para professores. São centros de formação para o professor, para cuidar da saúde mental desse professor, para ajudá-lo na preparação do conteúdo formativo da sua disciplina, mas também para ajudá-lo, para fortalecê-lo como autoridade, para ele conseguir lidar com esses conflitos todos que estão postos à mesa. Praticamente todas as instituições que participaram do processo prestigiaram a entrega do relatório final. Para o secretário de Segurança Pública de Santa Catarina, o importante é ter em mente que a única solução é continuar, sem pausas, o trabalho em prol da segurança nas escolas. O dever está sendo cumprido. Como eu disse, dizia ainda há pouco, é um tema complexo, é um tema com muitas variáveis, né? Existe a violência que vem de fora para dentro, a violência que já está instalada dentro das escolas e que nós precisamos saber lidar, saber trabalhar. Então, acredito que cada um, cada qual dos atores nesse processo todo está de forma muito intensa, de forma muito responsável, cumprido com o seu dever. Assembleia Legislativa cumpre com o seu dever, o Governo do Estado cumpre com o seu dever, a Secretaria do Estado da Segurança Pública, coordenando também um trabalho associado aqui ao Parlamento catarinense, cada um cumprindo, vai haver um somatório de forças que trará resultados positivos para a sociedade catarinense. Durante a solenidade, também foram entregues homenagens a cada um dos integrantes que, desde o início dos trabalhos do Consegue Escolar, trabalharam pela construção do relatório final.